Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo de rotina com os cuidados que eu tenho com a minha pele. Vai ser um vídeo super bacana em estilo filminho, tá bom? Bom, eu nunca fui uma pessoa que tive muitos cuidados com a pele, até que como eu falei no vlog anterior pra vocês, apareceu uma mancha aqui na dobra do meu braço, uma mancha branca, e sempre que eu suava apareciam muitas bolinhas vermelhas e coçava. E além disso também eu reparei que tava me dando manchas brancas ao longo do braço, e foi então que eu resolvi procurar uma dermatologista. Eu fui na doutora Carla, gente, ela é um amor. E aí ela me explicou que essa mancha branca aqui era uma dermatite causada pelo suor, e isso eu já tinha reparado, que dava essas bolinhas e ficava ressecado sempre quando eu suava. Então ela me passou um produto que eu vou mostrar pra vocês ao longo do vídeo. E as manchas brancas, segundo ela, não apareceu agora. Mas como eu fui recentemente pra praia e bronzeei, agora ficou mais visível. E isso, gente, é falta de protetor solar, porque eu era daquelas que só usava quando eu ia pra praia ou pro clube. Eu nunca tive esse cuidado. E aí agora ela me passou um protetor pro corpo, outro protetor pro rosto, me passou até antirruga, gente. Sim, eu tenho só 25 anos, mas ela disse que é melhor tomar precauções antes, né, cuidar da pele antes, pra não ter que tratar depois. Então ela me passou vários produtinhos que vocês vão acompanhar ao longo do vídeo, outros produtos que eu já usava em casa. Então eu espero muito que vocês gostem. E esse vai ser um vídeo da rotina, do que eu uso todos os dias mesmo, no meu dia a dia, desde que eu acordo até a hora que eu durmo. Então vamos lá? Bom, logo cedo eu gosto de lavar o meu rosto com um sabonete líquido pra já dar aquela acordada. Depois uso esse produto da Marquei pra esfoliar a pele. Mas só uma vez na semana, que geralmente é aos sábados. Agora é hora de enxaguar e enxugar o rosto com uma toalha, com leves batidinhas e sem espregar. Depois disso, é hora de passar no creme de hidratação, também da Marquei. Música Música Já na minha penteadeira faço protetor solar. Estou usando esse da La Roche, fator 70 e estou amando. Música E agora é só fazer a meia. Ah, e por último, antes de sair de casa, eu passo esse protetor solar da Neutrogena, fator 30 nos braços. Música Sempre quando chego em casa, da rua ou do trabalho depois do almoço, e sei que não vou mais sair de casa, retiro toda a minha maquiagem com frente de colônia. E logo após, faço o protetor solar novamente, pois mesmo ficando em casa, temos que estar sempre com a pele protegida. Música 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 Já à noite, antes de dormir, uso leite de colônia mais uma vez para retirar todos os resíduos de sujeira que ainda estiverem na minha pele. Agora, uso esse produto que o Flash não deixou aparecer, mas que é o Pro Renove, um fluido que ajuda a suavizar as rugas. Música E para finalizar o rosto, passo o creme de hidratação da Mary Kay. Música Antes de dormir, é hora também de cuidar da minha dermatite, e estou usando essa pomada. Música E para hidratar o corpo, utilizo o Natura Todo Dia, que tem um cheirinho delicioso de amora e amêndoas. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, que possa ter ajudado vocês. Eu não estou aqui para indicar nenhum produto, afinal, não sou dermatologista. Então, se você está com algum problema, com alguma manchinha, vá no dermatologista antes, tá? Os únicos produtos que eu indico mesmo são os protetores solares, que eles são muito bons. Mas a minha dermatologista, ela me deu, não sei, se eu não me engano, 4 ou 5 miniaturas de protetor solar. Eu ainda estou com miniatura, porque tem vários, né? Eu estou usando, vou comprar só o mês que vem, a hora que acabar. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha, um vídeo separado, só falando dos protetores solares para o rosto. O que eu achei de cada um. E quem sabe, assim, eu possa ajudar vocês a escolher o melhor para a sua pele, né? Então é isso, se gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva aqui abaixo, compartilhe o vídeo. E não deixe de me seguir nas redes sociais, que estão aqui abaixo, tá bom? Então um beijo, tchau!